Bom dia a todos. Neste momento na Delegacia de Polícia Federal, situada em Presidente Prudente, está sendo apresentada mais uma boa ocorrência flagrante pela terceira companhia do 18º Batalhão, em que a viatura 308, que cumpria o patrulhamento por Narandim e Tarabai, lograram vir abordar essas duas carretas, na qual uma era a abatedora e outra transportava consigo grande quantidade de drogas. Os policiais avisaram o indivíduo na rodovia, em atitude suspeita, logo lograram também na abordagem e em diligências localizaram essas duas carretas. Os indivíduos que estavam nela saíram carregados do Paraguai e tinham destino Uberaba. E aí